A escassez de espaço existente no meio urbano e a necessidade crescente de um contacto cada vez mais próximo com a natureza desencadeou o conceito das biohortas. O objetivo consiste em aliar bem-estar à produção de alimentos saudáveis, onde fazer não parece ser o problema. Este local pode ser em varandas, num parapeito, em floreiras, num murete à entrada da casa, enfim, qualquer sítio serve, respeitando algumas regras para ter facilmente o sucesso, que é uma insolação de pelo menos 5 horas por dia, que nem sempre é fácil, algum abrigo contra excesso de sol nos dias de muito calor de verão, fácil acesso e assegurar o excremento de excesso de água. Fazer uma horta em canteiros seria a solução mais direta, mas hoje damos-lhe uma outra sugestão. Este saco, como nós achamos a terra, tem que ser em primeiro solto para descompactar o substrato. A seguir, em função da planta que nós plantamos, temos que escolher a distância entre as plantas. O saco já vem com um pré-picotado na zona da plantação. Como veem, é muito rápido. E em poucos segundos temos plantado 4 plantas, dá para encher o saco todo. Para regar, podem ser utilizados godejadores ou, de uma forma mais tradicional, o incontornável regador. Mas existem outras soluções. Podemos recorrer ao material de uma segunda utilização. Neste caso, uma garrafão de água. Serve perfeitamente. No saco, na parte superior, há dois sítios marcados para colocar uma rega. Está aqui o símbolo da gota de água. Nós abrimos um pouco. Devidamente, previamente preparada, esta garrafão de água cortamos. Utilizamos a tampa. A tampa é furada. Um furo suficientemente grande para não poder entupir. Colocamos no sítio previamente marcado. E enchemos com água. Esta garrafão de água vai funcionar como um depósito de água. E a água vai, lentamente, através do orifício, entrar pelo saco. Nesta fase inicial, é muito rápido. Por quê? Porque o saco do cultivo está relativamente seco. O substrato, em primeiro, tem que ser saturado. E só quando todo o substrato está saturado, através do movimento capilar, a água, suavemente, vai continuar a entrar no saco, de acordo com o consumo das plantas. Excesso de água neste saco não é possível. Este saco dispõe por baixo pequenos orifícios de drenagem, de forma que ele nunca fica encharcada, o que seria altamente prejudicial para o sistema radicular das plantas. E agora que já domina a técnica, faça você mesmo a sua horta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto